Olha só, tem o pessoal ali. Olha. Tem uma galinha também. Tá matando a galinha já? Tá, não. Vem, gente. Já mata a galinha. Olha aí, pessoal. Mata a galinha que nós trouxemos o fogo. Que tudo. E aí, gente, tudo bem? Acordei, hein? Pô, a gente com uma preocupação do caralho pra fazer fogo, eles trouxeram fogo pra caralho. Olha o fogo aqui, o fogo chegou com força. Não, não. A gente tá maior estresse aqui. Tem no comentário nós. Tem que gostar de algum lugar? Maior estresse do mundo aqui. Vocês tão chegando agora? Chegamos agora, tu. Chegamos. Agora de tudo. Exatamente. Não tem abrigo, não tem nada, sério. Cadê o Nômade, gente? Pô, a gente tem o sério o caldeirão. Eu tava olhando assim pra ela. Tem o cadeirão aí, ó. Tem o cadeirão aqui. Pô, a gente não conseguiu mais nada, a gente pegou só o que tava na caixa, né? É. Então, chinelinho, o cadeirão, uns fósforos também. Porra, velho. Pô. Que legal. Chega aí, velho. Sinta-se em casa. Obrigado, irmão. Você é louco. Tá bem-vindo aí. A gente não sabia se o casal do Abrigo Azul ia recepcionar a gente bem, se eles iam achar legal ter mais duas pessoas lá, se não, mas eles receberam a gente super bem. Mas falaram que a gente ia ter os derrotados. Os perdedores vão ter uma derrota. Se a derrota for vocês, eu tô achando legal. Eu gosto de pessoas, sabe? Vocês perderam a prova? E hoje eu também não vou falar com ele, então deu certinho que tu veio. Ai, vocês brigaram. Assim que a Cris chegou e eu tava na DR com a Alencar, eu até gostei que ela chegou, eu já fui lá falando Mulher! Ele tá dizendo que meu cabelo é de bucha, que não sei o quê. Tipo assim, já me deu atenção, consegui me abrir com alguém. Mas seja bem-vinda, tá? Deus abençoe. Hoje é o primeiro dia, mas... Pois é, a minha própria preocupação aqui é não deixar esse fogo apagar a noite aqui. É muito escuro, tá ligado? Muito escuro mesmo e muito vento. Eles chegaram num momento que a gente tava realmente precisando conversar com pessoas. A gente nunca viveu tanto tempo assim, que nem a gente tá vivendo hoje. Assim, dia e noite, direto. Aqui as coisas tão mudando mais, eu tô sentindo mais o cuidado dela, tô sentindo mais o carinho dela. Eu nunca tive esse momento eu e você sem pensar em outra coisa, entendeu? Aham. Então, eu acho que é muito importante que a gente tá vivendo aqui. Você acha que eu tenho que mudar alguma coisa? Acho. É? Acho. Que por exemplo? Pra gente chegar até a final, você tem que ter um pouco mais de equilíbrio comigo assim, no sentido... Quando você perceber que você realmente tá muito exagerado assim, você tipo me ouvir um pouco, sabe? Deixar aqui o vento pra você. Deixa eu deixar que fique. E aqui, tipo, eu consegui olhar no olho dele e sentir coisas que lá fora eu não sentia assim. Obrigada, tá? Hoje você foi foda.